Viaja não, filho Sente essa parada Kamikaze Lupa na carinha, sol de domingo Quatro da tarde, sua vida linda E haver oito na sombra da nuvem Disse que o tempo é dinheiro e remédio E a falsidade se engasga com a rosa A vida é a dívida, só faz as contas Viver é o preço, então vamos às compras Dia de poderoso, cê sabe é nada Hoje vai ser a festa mais bondida da quebrada Aglomerou no posto, ao barulho as danada Vai começar de novo Vão pra nostálgica Tem esse plano pra quebrada Um bom dia, vida longa pros que correm Pune, somos parasitantes novos Louco na pista, nervoso Sagas de firma, respeito pra quem Respeita a lei da sabra Já dizia ai ai E ninguém pega o pai Hoje tem encontro, mas você não vai 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 Rascou o mapa, fui tanto do agresti a Dubai Quando o moleque era escassez Nota vermelha na escola Mas notas preferi em dólar Niguinho do gueto bom de bola Reparam no olhinho chinês Mas não vê quando um de nós chora Agora é três louco no bora E o instrumento de fazer história Glória, glória Fiz intimidade com a glória E mesmo perdendo firma Tô ganhando toda aprendizada é vitória Glória, agora Pega esse chantão e estoura O general quer ficar poderoso O poderoso quer ficar na memória Jaqueta preta e a noite fluindo Ele é acordado e o mundo dormindo E a V8 sobre a luz da luz Disse que o tempo é dinheiro e remédio E a falsidade se engasga com a ansa A vida é dívida Só faz as contas Viver é o preço Então vamos às compras Pra esbanjar um pouquinho sem exagero É Deus a firme família primeiro Dilema longe do berço verdeiro Dia de poderosos alteradores de roteiro Que eu gosto Que eu gosto Porra esse mundo é pequeno pra nós Saiu da quebrada no tubo veloz Vilão de milhares se tornou herói Pode até pegar no anti-doping Talvez aumentar o seu hip-hop Dog vacinado nasce em lei Uns querendo dinheiro outros rasgando Passos do ofício Fica mais rico Juntos fodido no ninho Sabe a notícia Vai na malícia Que o pagamento é em dólar Vai ligado ou comemora Rota mansão que estoura Mosca viveu no passado parado E não tá ligado no agora Todo poder do mundo Não muda seu destino Só joga quem causa ganha E nunca tá sozinho O grande e poderoso A que se mantém A primeira não pode Tem pra mais ninguém Nenhum injusto sairá ileso Canal Brega Músicas Oficial Tchau 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 Tchau